Gostaria do que é nosso, a Maria Berta representa o que é nosso Represento o Samick enquanto posse, deixa o teu ver dentro das mãos no colso DJ, toca o que é nosso, tenha orgulho daquilo que é nosso Nada de inveja tenha autossima, venha a cantar e traga a tua prima Junta-te a nós, cala-la e pega em cima, a tua prima tem um charme que anima Me fascina, tipo vitamina, venha a cantar, fui a mim que não Eita, que é muito bom Vamos lá, vamos lá Mais rapida, mais rapida, não gostaste, mais rapida